Uma dica caseira para espantar a mosca nesse verão aí, essas bichinhas estão na sua casa e não querem sair de jeito nenhum, né pessoal? Né? Então você vai pegar um potinho pequenininho de vidro, vai colocar um barbante dentro, depois vai colocar pó de café e agora a gente vai acender como se fosse uma velinha. Vai pegar no pó de café e vai ficar um tempão, tipo um incenso na sua casa, entendeu? Aí as moscas vão fugir, sumir, essa é a ideia, né? Olha gente, outra dica para acabar com as moscas é esse vinagre aqui, o vinagre de álcool branco. Você passa ele na superfície da mesa, do seu armário e da cozinha, aí que desde a hora que eu passei elas não estão querendo encostar aqui, nem no escorredor, que eu passei também no escorredor, passei na mesa, o vinagre adiantou. Mas para quem não quer ficar assim com a casa toda, pelo menos na cozinha você passa o vinagre. Para a casa toda eu tenho outra dica. E minha outra dica é limão, a gente vai espetar cravos da índia em cima do limão e vai espalhar pela casa, dura até 3 dias. Olha como ficou o limão, ficou espetadinho, agora espalhe pela casa. Olha a fumacinha que ele vai fazendo, olha. É, no resto é manter tudo limpinho. Se vocês puderem comprar também esse Aspirais Alerta, repelente, aí você faz assim igual eu, olha. Aqui, aqui tem o limão, aqui tem o Aspiral Alerta, aí você prende nesse negocinho aqui e deixa aqui em cima, acho que o meu apagou. Aí ele vai fazendo fumacinha também. Olha o Aspiral Alerta, aí você coloca esse apoiozinho aqui, coloca em um prato e acende ele. Olha gente, quanta fumaça ele faz. Faz muita fumaça. E as moscas odeiam o cheiro. Olha a fumaça que fica na casa. As mesinhas, tudo eu limpo com vinagre de álcool. No verão é a solução. Outra ideia, gente, é um pirex. Você vai colocar papel higiênico, pó de café e vai acender. Olha quanto a fumaça faz. Pra potencializar, você joga uns 5 cravinhos da índia por cima. Pronto, joguei aqui em cima, tá vendo? De todos, pra mim, o melhor foi o pó de café no pirex. Pra mim foi o melhor de todos. Claro, lavar, limpar bastante o chão, passar um pano de chão, deixar a casa tudo limpinha. Peguei aqui, ó, lavei a lixeira, porque a lixeira tava um pouco suja. Lavei os potinhos do cachorro. Então, lavar a casa, né, limpar a casa, né, Heitor? Limpar a casa toda é um ponto principal, crucial, pros mosquitos irem embora, não é ou não é? É ou não é? Né? Ou será que não? Bom, pessoal, essas dicas, todas essas dicas que eu peguei aqui mesmo no YouTube, tô fazendo aqui um compilado. E, cara, não tá adiantando, elas tão andando em cima da mesa onde eu passei o vinagre. Elas tão encostando no limão com o cravo da índia. Então, elas tão me afrontando. Agora eu vou fazer um repelente, porque eu vi um vídeo, o cara fez um repelente caseiro. E assim que ele tacou tanto barata como mosca e mosquito, eles ficavam, caíam duro, até pernilongo, caíam duro na hora, na hora, assim, uns dois segundos a três segundos. Então, eu vou ensinar pra vocês a fazer esse repelente, vamos fazer aqui agora e vamos fazer esse teste. Porque elas tão me afrontando, elas tão demais. Mas, claro que com a limpeza e com as coisas que eu coloquei na casa, diminuiu muito a quantidade de mosca. Mas tem uma ou outra que tá me afrontando, andando em cima das coisas e eu não tô gostando. Então, vamos fazer o repelente agora. Vamos precisar de detergente, vinagre, de álcool, álcool 70 ou álcool normal que você tiver. Cravo da índia e água. Vou esquentar aqui. Um pouquinho de cravo da índia. Então, gente, não vai colocar o cravo de índia dentro do potinho, não. Nós vamos esquentar a água com o cravo da índia e vamos botar só a água. Aqui dentro do borrifador eu já botei o álcool 70, o vinagre de álcool e o detergente. O detergente pode ser qualquer um, tá bom? Aí eu tô só esperando ferver a água aqui e vou botar essa água aqui dentro também. Sem o cravinho pra não entupir. Repelente pronto, vou fazer o teste. Olha lá ali. Demorou. Elas estão encostando ali, ó. Olha lá, gente. Ficou zonza, hein? Tá demorando. Ficou zonza. Deu pra ela ficar zonza, hein? Essa daqui morreu, hein? Fiz mais, tô deixando descansar aqui com o cravo. E coloquei em outro borrifador. Esse aqui é melhor. Olha como ele borrifa bem melhor. Esse borrifador aqui. Aquele outro tinha entupido, não sei porquê. Agora eu tô doido pra encontrar alguém pra poder dar uma borrifada. Lá na ponta, tá vendo? Lá na ponta. Ficou zonza. Ficou zonza, hein? Mas não, não tá matando de imediato, não. Mas matou. Oi. Foi, irmão. Bom, qual a conclusão que eu tiro desse vídeo maluco aqui? Se deu certo, se não deu. Deu certo entre aspas. Algumas ainda estão encostando em mim. Elas não param, entendeu? Tem que estar usando repelente. O repelente que ficou de molho ficou muito mais potente porque o cravo e os outros ingredientes ficaram de molho lá que potencializaram mais. E tá matando de imediato. Porém, né, é repelente caseiro. Você tem que ficar a posto a todo momento. E tem um remediozinho que eu indico a você. Na verdade é um veneno. Se chama Atratex G. Vou deixar a foto dele aqui. Se você achar isso, compra. No máximo R$5,00, R$4,00, R$5,00 você encontra. Ele causa no mosquito uma vontade de acasalamento. Aí o mosquito vai só... Assim que o mosquito encosta no veneno, ele rapidamente morre. Fica duro, cai duro. Aí, quando o outro mosquito encosta no outro, querendo acasalar, morre também. É muito rápido. Você coloca esse venenozinho num prato descartável que você depois vai descartar. Aí você vai ver um prato cheio de moscas e mosquitos. E realmente Atratex G. Se você encontrar, você pode comprar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Ative as notificações. Comente, compartilhe com outra pessoa que esteja passando por esse problema, né? Que no verão, muita gente vai passar por esse problema, né? A área rural, a área sem servir. A minha área não é rural. Mas eu tô passando um aperto aqui com um negócio de mosquito aqui. Tá demais. E olha que eu... Olha que eu mantenho a minha casa muito limpinha. Vocês viram como eu limpo. Minha casa tá sempre limpinha. E mesmo assim, tem muito bicho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo, manequins. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!